Com o objetivo de promover uma retomada segura das atividades esportivas no pós-pandemia, a Prefeitura de Piracicaba realizou nesta semana um encontro com os secretários de esportes da região metropolitana de Piracicaba para discutir as melhores práticas de retorno. O encontro ocorreu no Teatro do Engenho e foi organizado pela CELAM, que é a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. O propósito desse evento é reunir os secretários de esportes da região metropolitana de Piracicaba com a finalidade de alinharmos ações e também compartilharmos experiências e boas práticas que tenham a ver com a promoção do esporte da atividade física nesse tempo tão complexo a todos que foi a questão da pandemia e também prognosticar uma volta segura e saudável. Piracicaba já formou e continua formando atletas de destaque nacional e internacional. Nas Olimpíadas deste ano, três atletas piracicabanos participaram, sendo dois deles revelados pelo PDB, que é o programa de esporto de base mantido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba. Assim como os atletas Diogo Soares e Nicole Pírcio, Piracicaba possui muitas crianças e jovens apaixonados por esporte. Para o prefeito Luciano Almeida, a integração entre os secretários dos municípios da região metropolitana vai facilitar a identificação desses potenciais atletas. Para isso nós vamos propor, inclusive, ao governo do estado a criação dos Jogos de Verão para eventos, para modalidades olímpicas e paralímpicas, para que a gente possa criar um objetivo para essa molecada, para essa turma que queira fazer desta atividade não só uma questão de saúde, mas também uma questão de profissional de vida. E assim nós vamos garimpar em toda essa região, dos 24 municípios da região metropolitana de Piracicaba, nós vamos garimpar os grandes esportistas que aqui nós temos, para que a gente possa lapidá-los e transformá-los em atletas de alta performance. Com uma história de vida dedicada ao esporte, a medalhista olímpica e campeã mundial de basquete, Maria Paula Silva, a médica e Paula, palestrou no evento. Para ela, o incentivo para o esporte deve vir de todas as formas possíveis. Atividade física, esportiva, ela tem que estar em todos os cenários, ela tem que estar na escola, ela tem que estar nas ruas, nos parques, e a gente precisa dar essa condição para a população se divertir, brincar, né? É do brincar que vão surgir os grandes talentos. O retorno das atividades exigirá medidas de segurança, e para isso, o município trabalhará de forma alinhada com o governo do estado de São Paulo, que segundo o secretário Aildo Ferreira, já vem realizando estudos e testes para definir as melhores estratégias no processo de retomada. Nós ficamos com praticamente todas as atividades paradas por volta de um ano e meio. Mas agora, na retomada, a gente precisa fazer isso com muito cuidado, com muito critério. E o governo está preocupado com isso. Tanto que nós estamos analisando vários eventos, chamados de eventos modelos, para que a partir do estudo desses eventos, a gente possa ter um critério de retomada mais segura.